Ah, me deu, eu tinha pistolão, velho. Oi! Ah, qual é, velho? Esses caras que fazem um time aí, William. O que time, cara? O Brody não tá me avisando. Ah, time, 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 time. Eu dei um 121 nele, William. Ele nem apareceu e tomou 300 aqui. Não, você já é ruim. Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau.